Oi gente, eu sou a Gabi. Eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Sessão Nerd, ao vídeo 15 detalhes que você perdeu nos filmes da Marvel. Vamos lá? Os filmes da Marvel estão recheados de easter eggs incríveis. E aposto que muitos deles você não notou. Por isso eu trouxe os 15 maiores easter eggs dos filmes da Marvel. Será que você conhece todos eles? Então se você é fã da Marvel já deixa o seu like, confira a sua inscrição e vamos para o vídeo. Este vídeo pode conter spoilers. Já temos mais esse vídeo. Vingadores Ultimato. Vingadores Ultimato é um prato cheio para quem gosta de easter eggs. De volta para o futuro é uma mentira? O que é que você está falando? Mas tem uma referência muito especial na cena em que o Capitão América está na terapia. Além da participação do co-diretor Joe Russo, você também poderá ver Jim Starling. Não sabe de quem eu estou falando? Não estou lembrado não. Bem, ele é simplesmente o criador de Thanos e das joias do filme. Então essa é certamente uma grande homenagem feita pela Marvel. Eu sou inevitável. Não, você é muito bom. Pantera Negra. Sim. Eu sabia que Pantera Negra possui uma referência de volta para o futuro. Inacreditável. Que é um dos meus filmes preferidos. E até mesmo eu fiz um vídeo recentemente com easter eggs e detalhes de Back to the Future. Nem cruz cards. É, tá bom. A referência está na cena em que Tjala visita o laboratório de sua irmã mais jovem. Que é responsável por criar invenções tecnológicas com vibranium. Lá ela mostra para ele um tênis totalmente automatizado. E diz que foi baseado em um filme americano que o pai deles gostava. Ficou automático. Como o antigo filme americano que Babá used to watch. É claro que ela está se referindo a De Volta para o Super 2, onde Martin McFly viaja para o futuro. E causa os famosos Horace's da Nike. Um tênis sem cadastro. Cara, que legal. Incrível Hulk. Antes de Mark Ruffalo interpretar Hulk no universo da Marvel, o verdão raivoso havia ganhado vida com o ator Edward Norton. E apesar de não ser um filme muito querido pelos fãs da Marvel, e muitos fãs já terem até mesmo esquecido do Hulk de Norton, ele guarda um easter egg muito legal. Preste atenção nesse guardinha que Bruce Banner conversa. Você conhece ele de algum lugar? Não, nunca nem vi. Ele é o Hulk. É bem provável que você conheça das taxas de SBQ, pois ele é o fisiculturista Lufo Rigman, que interpretou o Hulk na série de TV dos anos 70 e anos 80. Na época que o incrível Hulk ainda era um homem forte, pintado de verde. Tu é o cara. E se você está se perguntando por que trocar um ator, isso é devido a Edward Norton ter tido algumas desavenças com a Marvel, já que a empresa garantiu que ele teria participação criativa no filme, tanto no roteiro quanto no corte final, algo que acabou não acontecendo. E depois de alguns atritos, a Marvel resolveu substituí-lo no filme dos Vingadores. Eu gosto de uma... Eu também gosto de uma coisa assim pra mim. É, pra mim foi tranquilo. Não, o que eu fiz? Embora a Marvel tivesse um planejamento para seu universo cinematográfico, algumas coisas precisaram ser alteradas no meio do caminho. Uma delas foi a maneira que Thanos conseguia as joias do infinito. É porque às vezes não encaixa, né? De 2011, conseguimos ver a manopla com todas as joias do infinito dentro do cofre de Odin. Conseguiu ver? Não. É claro que não foi uma aparição descarada. Foram apenas poucos segundos a tela. Mas ele é suficiente. Mas isso iria gerar uma confusão imensa e não encaixaria na forma que foi construída a Saga do Infinito. Para conceitar isso no filme Thor Ragnarok de 2017, a Marvel corrigiu essa pequena falha. Sumiram. Que a manopla do cofre de Odin não passava de uma cópia falsa. É, mas... Que foi uma mudança de planos na empresa. É, mas eu acho que é melhor esse raiz com nada a ver do que alguém como ele que vai vendo frame por frame e ver que tá lá e tem nada a ver. Estão jogando na cara da empresa que eles erraram. É, eu acho que é um... É melhor eles se corrigirem. É, eu acho que é um filme que mudaria a história da empresa para todos sempre. E para esse filme escolheram um personagem um pouco sumido. Tão sumido que muitos fãs nem se lembravam mais dele. Eu sou Marvel. Sim, eu estou falando do Homem de Ferro. E nesse filme é uma cena onde Tony Stark testa seu novo traje voando pela cidade. E por um breve momento conseguimos ver um cartaz com o easter egg do famoso vilão ao filme Fanfum dos quadrinhos de Homem de Ferro. É claro que ele está um pouco diferente, já que é uma arte conceitual feita pelo artista Ed Granov para o diretor de Homem de Ferro. E que o diretor fez questão de incluir neste filme, mesmo que em um easter egg de poucos segundos. Normalmente o easter egg é bem grande. Capitão América, Guerra Civil. Os diretores e irmãos russo imortalizaram seus nomes dirigindo alguns dos maiores sucessos da Marvel. Mas antes disso, eles também dirigiram várias séries de comédia. E fizeram questão de incluir uma referência a uma dessas séries em Capitão América, Guerra Civil. Na cena do aeroporto, onde há uma batalha épica entre os Vingadores, você poderá ver o carro com a escada da Bluth Company, que pertence à série Caindo na Real. Seria essa que teve vários episódios dirigidos pelos irmãos russo. Ih, maneiro. Thor, o mundo sombrio. Quando o doutor Eric Selk está dando uma aula no sanatório, temos uma aparição de Stan Lee. Pode devolver o meu sapato? Ah, é. Mas é claro, isso não é nenhuma novidade, já que Lee faz aparições em todos os filmes da Marvel até a sua morte. No entanto, se você reparar no quadro onde o professor fez suas anotações, poderá ver escrito Universo 616, que faz referência ao multiverso da Marvel, onde o Universo 616 é onde a maioria dos quadrinhos tradicionais da Marvel acontece. Que legal. Então, alguém que olhou aqui uma língua, a gente viu quase. Durante a cena final de Vingadores Ultimato, temos a aparição de um personagem não muito famoso da Marvel. Ele está no meio de toda aquela confusão e é Howard ou Bardo. Ele já tinha aparecido anteriormente em uma cena pós-crédito de Guardiões da Galáxia. Sim, ele aparece. Que loucura. Apesar de ele não ser popular hoje em dia, o personagem também é baseado num quadrinho da Marvel. E já teve seu filme solo em 1986, muito antes do sucesso de Homem de Fé. Isso é loucura. O filme foi produzido pela Lucas Filmes e contou com um orçamento de 36 milhões de dólares, o que era bastante dinheiro para aquela época. Mais uma receita de apenas 37 milhões, se tornando um grande fracasso de bilheteria. Agora eu estou realmente depresado. O engraçado disso tudo é que agora ele está presente no filme com a maior bilheteria de todos os tempos. Para a luta. Ele decorou um... O sucesso do primeiro filme de Homem de Ferro. Estava claro que veríamos novos heróis chegando aos cinemas em breve. Mas até a chegada de Homem de Ferro 2, nós não tínhamos certeza de quais seriam esses heróis. Porém, a Marvel deixou boas pistas. Como nessa cena onde Tony Stark utiliza o protótipo do escudo do Capitão América como calço para nivelar seu equipamento. Isso. Traz aqui. Sabe o que é isso? Exatamente o que eu preciso para fazer funcionar. E você? Isso. Me violou legal. E um ano depois, em 2011, a Marvel lançava o primeiro filme de Capitão América da fase 1 do UCM. Eles fazem muito isso, né? Parece que o peito dele é de silicone ali, né? Em 2011, a Marvel lançava o primeiro filme de Thor, que se tornou um tremendo sucesso de bilheteria. E é claro que também possui muitos easter eggs. E um deles, apesar de sutil, é bem interessante. Na cena em que Jane Foster dá uma camiseta para Thor, Vemos que nela é o nome de Donald Blake, que é o ex-namorado de June. Meu ex. Mas esse não foi um nome aleatório, e sim uma referência aos quadrinhos de Thor. Já que nos quadrinhos, a forma terráquea de Thor se chamava Donald Blake. Thor veio para a Terra após se tornar muito orgulhoso e arrogante, por ter vencido inúmeras batalhas. Odin então resolveu dar a Thor uma lição de humildade, retirando seus poderes e enviando ele à Terra, na forma de um mortal estudante de medicina chamado Donald Blake. Se tornando posteriormente o doutor Donald Blake, que ficou conhecido por ser um médico carinhoso com seus pacientes. Ótimo com pacientes, péssimo com relacionamentos. E por isso, essa fala também é uma referência aos quadrinhos. Só que a história ele trabalhou com uma enfermeira chamada Jane Foster, e acabou tendo um caso com ela. E da mesma forma que nos quadrinhos, no filme Thor também utiliza o nome de Donald Blake durante sua passagem pela Terra. O nome dele é Donald Blake? É doutor Donald Blake. E também se apaixona pela Jane Foster. Cara, que maneiro. Capitão América Guerra Civil. Em Capitão América Guerra Civil, há um momento onde o Homem-Formiga pega uma carona numa flecha e vai pegar uma arte. Sim, é muito legal. E é da mesma forma que ele fazia nos quadrinhos clássicos da Marvel, o que é um detalhe bem bacana. Muito maneiro. Capitão América, o primeiro Vingador. Apesar da Marvel não poder utilizar tantos personagens do Quarteto Fantasma, tanto dos X-Men em seus filmes, devido ao acordo com a Fox, isso não impediu eles de inserirem um easter egg ao em tocha no filme Capitão América, o primeiro Vingador. A referência aparece durante a Stark Expo, onde você pode ver um traje fiel aos quadrinhos de 1940. Homem-Aranha, longe de casa. Anteriormente nós fizemos um vídeo sobre easter eggs de Homem-Aranha longe de casa, link nos cards. Um desses easter eggs em especial eu considero muito legal. Quando Peter participa do evento da associação da Tia May, ele conversa com o Happy atrás do palco. E se você prestar atenção neste cartaz, verá que é sobre o lutador chamado Krushy Hogan, e um prêmio de 100 dólares. Este personagem foi visto na HQ de Amazing Fantasy nº 15, quando Peter resolve testar seus poderes, e encarar o desafio de ficar 3 minutos no ringue com Krushy Hogan. E isso também aconteceu na trilogia de Homem-Aranha de Tobey Maguire, quando Peter resolve ganhar uma grana participando de lutas, apesar de terem alterado o nome do lutador para Serra Ossos. Você é meu por 3 minutos! 3 minutos de pura farra! Hum. É que ele tem uma vantagem, né? Em 2014, a Marvel fazia uma de suas maiores apostas, pegando um quadrinho que não possuía muita popularidade, e adaptando para o cinema. E o Guardiões da Galáxia logo se tornou um grande sucesso, tendo no primeiro filme da franquia vários easter eggs bem legais, sendo um deles quando os Guardiões estão indo conhecer Tivan. Sabe esse cão vestido de astronauta? Ele não é um personagem qualquer. E sim Cosmos, o cão espacial. Um dos personagens mais peculiares da Marvel, com poderes telepáticos e telecinéticos. Cosmos fez parte dos Guardiões da Galáxia nos quadrinhos, e aparece também nos pós-créditos desse mesmo filme. E falando Tivan, atrás do colecionador, você poderá ver mais um easter egg de Howard e o Pato. Vingadores, era de Ultron. A gente fica com todos. Após ver a morte de Mercúrio, o Gavião Arqueiro fica visivelmente abalado. E no final do filme, quando a Viúva Negra faz uma videochamada com Clint, é revelado que o filho mais novo do Arqueiro ganhou o nome de Nathaniel Pietro Barton, sendo o nome do meio uma homenagem ao Mercúrio, já que se chamava Pietro. E aí, lembra de mais algum ser-egg bacana que vocês gostam desse vídeo? Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que podemos fazer na parte 2. E a pergunta de hoje é qual o seu personagem favorito da Marvel? E por quê? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. O Pietro salva ele. Ele vai salvar uma criança. Ah, tem. Aí o Pietro empurra ele e recebe todos os tipos. Ele e a... Não é porque falou que não pode usar... Que eles têm um acordo com a Fox e tudo mais. Mas Pietro... O Pietro é um personagem. Assim como a Wanda. Bom, não sei no filme, mas na animação tinha uma Wanda. Acho que a Wanda aparece na Marvel, sim. Sim. Então tem uma liberação ali de algumas. É, porque eu acho que... Por exemplo, em Deadpool aparece. O quê? Em Deadpool aparece X-Men. Ah, então. Aparece... Acho que esse é um outro personagem. Acho que esse é um outro personagem, talvez. Não sei. Eu acho que os personagens que podem aparecer são os que têm ligação direta. Por exemplo, esse com Deadpool. Ele tem coisa com os X-Men. Aí vai aparecer o Wolverine agora. Sim, o Quarteto. É. Vai aparecer o Wolverine agora no Deadpool. Deadpool, entendeu? E às vezes é por essa mecânica de história que pode ter a liberação, é. Entendeu? É, porque senão a Fox perde... Eu não sei se eles ainda fazem filmes. Uhum. Mas senão eles perdem até a chance de fazer filmes se eles quiserem, né? Talvez por isso tenha um ato. Pode ser, pode ser. Enfim, muito legal. Eu gosto muito dessas coisas assim, de história. Porque sempre os filmes têm uma coisa ou outra. Aquele do Homem de Ferraro era quando ele muda o símbolo do peito dele. Porque quando ele descobre o novo elemento. Aham. Aí ele usa aquilo, aquele tubo pra criar. Eu acho muito que a Pixar faz muito isso. Mas nos filmes, no geral, às vezes pega... Sei lá, uma frase de um filme muito famoso. Aí coloca... Um negócio invisível. Um cartaz. Um cartaz de filme, um cartaz de não sei o quê. É, eu acho muito legal. É, eu adoro isso. Então é isso, gente. Esse foi o Reacts de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha pra ajudar a gente. Valeu. Bye.